Amigos poetas, estamos aqui na nossa edição de número 74 e eu quero de início aqui agradecer na minha ida a Ribeirão Preto, agradecer o carinho que todos os poetas tiveram lá com o nosso poema e arte comigo e também parabenizar o nosso amigo poeta Delmídio Macedo que participou, foi convidado a participar de algumas atividades no Stand 15 da Ponto e Vírgula junto com Irene Coimbra que nos deu todo um tratamento e nós só temos que agradecer, muito obrigado e vamos aí para a nossa edição 74, a edição da transformação Luiz Menezes de Miranda de Salvador na Bahia Se eu tivesse um céu, eu iria colorir com todas as cores do mundo Se eu tivesse um chão, cobriria com os mais belos tecidos Mandaria pintar de rosa, azul e laio Ou melhor, usaria as cores do arco-íris Da noite, eu pediria um favor às estrelas Poder gravar em cada uma delas Uma letra do teu nome Recolheria tudo isso e colocaria embaixo dos teus pés Mas, sou poeta e sou pobre E as únicas coisas que eu tenho são os meus sonhos Todos eles estão espalhados embaixo dos teus pés Quando eu for pisar, pisa devagarinho Pois estará pisando nos meus sonhos Pisa com amor, pisa com carinho Para que eu não lhe mate dentro de mim Sonhos Luiz Menezes de Miranda Magda Helena, Pouso Alegre, Minas Gerais Na semana da pátria No ar de sonhos e luzes Ilumina o que é infantil Dissipa trevas e dores É janela com prata no peitorio Vespertina estrela brilha No espaço azul anil Barco do sonho navega Na onda do tempo juvenil Na manhã, a flor do orvalho Brilha ao sol de abril Pétalas guardam lembrança Do tempo estudantil Pássaro de voo inocente Desperta interesses mil Sobrevoa as distâncias Alegra a terra gentil Lua, estrelas andantes Mostram um povo varonil Que vive com a esperança Em nossa pátria, Brasil Delmídio Macedo Delmídio Macedo Guanambi, Bahia Caminho e progresso Delmídio Macedo Vou cantar belas músicas na vida Para sentir paz e felicidade Pelo caminho e pela jornada Por onde passar com humildade Pelo destino ali na escalada Viajo veloz com intensidade Com minha alma serena e lipada Alcançar minha bela Para caminhar com lindas lições Sorrindo para a vida sem limites Mas sempre nos lembrando dos perdões Que devemos ministrar com amor Uns pelos outros Na senda do bem E do progresso Com muito primor Caminho e progresso Delmídio Macedo A busca A tarte está morta A paisagem dança Feito miragem No horizonte O barulho dos carros Impromoda Bem menos Que o dióxido de carbono Dos escapamentos Pessoas Pessoas Sufocadas Sufocadas Pelas máscaras Trabalham Na busca De uns trocados Uma mulher Joga malabares Na busca De uns trocados Alguém Busca uns trocados Comparados 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 Do ato Da caridade O entregador Sai de moto Pelas calçadas É a sua busca Com os trocados Na fila do banco E da lotérica Pessoas Levam Seus trocados Enfim Enfim Que trocados Tem trocados Tem sempre Alguém Que não busca Mas fica Com os trocados Que trocados A sua busca Que trocados Eles Carcados de Luiz Poeta e Franklin Roosevelt. Vejo no espaço pontos de luz a cintilar e na luz do teu olhar sonho com a paz que não existe vejo teus olhos não são tristes pois há nele só amor são ausentes dessa dor que destrói corações vejo o nosso mundo vestir a vida de ilusões muito além as explosões fazem a terra estremecer pra que guerra pra viver todos tem que acreditar que o amor não vai fundar e a paz com o amor no ar a impressão de estar numa ilusão vejo o teu sorriso desmaiar você meu amor cobri de patalas e cor esse teu rosto angelical esse teu jeito natural que além de tudo é tudo mais aonde há guerras mas há que paz que bom se tudo fosse amor um um an Raimunda Lucinda Martins, São Luís Maranhão Poema e Arte, Raimunda Lucinda Martins, São Luís Maranhão Eu escrevo O que escrevo? Pergunto-me Como ouso escrever? O que faço então? Escrever eu devo? Por quê? Para quê? Letras trocadas, sentidos controversos, sem rimas, sem versos Trocando palavras, palavras sem nexos, desconexas Escrever é minha sina? Não sei escrever ou não escrever Porque digo o que se passa e o que não se passa O que sinto, o que não sinto O que invento e até o que desinvento Transformo água em nada Rio em oceanos Lua em mulher Terra em lugar sem espaço No espaço, trocando cansaço pelo sorriso da fantasia Em plena poesia Em plena poesia Escrever pra quem? Será que me transforma em escritora Só por colocar letras, palavras Em total desorganização Tendo um sentido sem querer? Escrever me faz bem Mas quem gosta de me ler? Você? Por quê? Eu nem sei se sou escritora Só sei que escrevo por compulsão Aquilo que diz em meus ouvidos e com toda paixão Hei de escrever Talvez, quem sabe Até morrer Luiz Manuel de Freitas Pirpírituba, Paraíba Já não sofro Sob as armações da vida Como fiz outrora Perturbado pela gélida indiferença Hoje Trago as rugas de meus prantos E meus caminhos Não mais são desertos arenosos Nem meu pensar Lodo do orco Que ocupou em tempos idos A minha imaginação Já me põe à vista de todos Sem medo de me precipitar Pois Cientes nos meus sentidos Já não sonho com os meus fantasmas E nem me destruo Matando meus próprios anseios Como fiz outrora Não pretendo e nem vou Pela resistência que ostento Sofrer sobre metálicas As armações que o mundo impõe Porque Espreitando a minha sombria cruz Lanço olhar sobre Os enigmáticos jardins Campos e estradas Que me ofertaram Ensinamentos confusos Verdades obscuras Verdades obscuras E certezas incertas Difícil foi Mas transpus barreiras Rios e mares E no ar Abri as asas serenas e firmes Como fazem as águias Não me deixo confundir Como fiz outrora Não amo desencontros E fujo dos precipícios Com a serenidade de quem passei a beira-mar Em final de tarde Não por ser um homem inconsequente Mas pela clareza Que o mundo não é um desenho Metafísico Magnífico Mas um encontro De frustrações Encanto E desencantos Sob o comando Da causa primária Do universo E por isso Rico de superações Precisei compreender E compreendi Diversos teoremas Entre eles O do egoísmo O que me permitiu Organizar Os meus sofrimentos Não multiplicar a minha dor Mas sim Minha gratidão E esperança De um dia Caminhar Em um mundo De amor E de perdão Nada Como fiz outrora Do livro A coletânea reviver A coletânea literária Organizado Por nós E editado Pela ONG Projeto Reviver Por nós Administrada Luiz Manuel de Freitas José Hilton Rosa Belo Horizonte Minas Gerais Sonhando Sobre Carlos Jorge Monte Azul Minas Gerais Tempo Descer Descer Da muralha De todo Egoísmo Realizar O caminho Da humildade Sedativo Para o Bom sono Enxergar O veneno Cair Pela saliva Humana Pequeno É o berço Da ignorância Ouvir O ronco Da maldade Política Afogar Afogar Com suas Palavras Todo Desonesto Enxergar O corpo Entre todos Os galhos Da floresta Cambaleando O corpo Como um Embriagado Descansar O corpo Cansado Na taipa Do prazer Acordar Vivo Quando o sol Nascer Enxergar A sombra Oculta Da valentia Do homem Esperar O sol Esconder Para no Escuro Adormecer Querer Alcançar E sem as Pernas Para caminhar Tem medo Do bicho Urbano Homem Enxergar A aura Do ingrato E falso Olhar Filiar Na sociedade Anônima Levar A preguiça Para onde Só há Trabalho Hipnotizar Pelo sorriso De uma Criança José Hilton Carlos Jorge Monte Azul Minas Gerais E Drummond Um dia Disse No meio Do caminho De uma Pedra Poeta Que sou Não me sinto Na obrigação De com ele Concordar Sou poeta Mas sou Como a água Que da pedra Sempre Desvia Uma simples Pedra Não muda Meu rumo Seu peso Não me tira Do prumo Não verto Para a direita Não verto Para a esquerda Ações Que em mim Centralizo No fausto Ou desdito Deviso Não tenho medo De nada Minha nau É ancorada Num mar De total Calmaria É poeta A ti Só lamento Dizer Se no teu Caminho Tem uma pedra E é nela Que você Se guia No meu Tem papel E caneta Me inspiro E no meu Caminho A minha pedra É a poesia Jack Pichel Belém Estado Do Pará Reportando Ainda Cury Ainda Cury Disse a manicure Vinha sempre aqui No salão Era uma rosa Em botão Cuidava das unhas Tem uns testemunhas Embelezava os cabelos Como fazem os possueiros Taquinhos de Copacabana Todo final de semana Gostava de caminhar Pela praia Olhar a onda Que desmaia Sentindo o calor do sol Na vermelhidão Do arrebol Porém Porém Era rajada do vento De cada momento Adorava a samba Canção Que cantava Pra noção Quando era carnaval Ia pro lado Municipal Sua medida Era alegria Quer fosse noite Quer fosse dia Rapazes Ela amava todos Sem achar Que fossem loucos Vivia sorrindo Para a vida Talvez por isso Fosse tão querida Tudo foi assim Até o fim Quando lê o olhar Afoito Lê o jornal De 14 de junho De 1958 Jovem É atirada Do 12º andar Será que queria voar? Do edifício Na avenida atlântica Uma cena Não muito romântica Houve tortura Com muita intensa Que falta de prevença Os acusados São três delinquentes Serão louvados Ou reincidentes? Eis um crime De atentado a pudor Que horror Ao terminar de ler Chorei E em voz alta falhei Ainda já procuro Se é possível Perdure Ou descanse em paz Nos julgais E acredite se quiser A mulher É uma flor? A mulher É dor A mulher É amor Ela multiplica-se Em ternura Divide-se Em amar Mulher Um ser Divinal Poético E coisa E tal Carmen Tereza Elias Rio de Janeiro Poema E arte Ficar Ficar atento É um tanto triste Deveria Deveria ser direito Do homem Que ama E se inflama Mas a vida Atravessa olhares Escreve pessoas pobres Diferentes De seus altares Tenho fome Tenho fome De palavra Sincera Entre conversas Banais Que fazem o ser Ficar entre tantas Tolices Que se abrisse a boca Pareceria idiotice Sabe Os amigos passeiam Na rua fria Usam o frio Para beber A madrugada A noite vai alta E a solidão Tomar conta Dessa idade Carmen Tereza Elias Rio de Janeiro Dessa idade Dessa idade Dessa idade Dessa idade Dessa idade Dessa idade Dessa idade